Pessoal, eu começo esse vídeo aqui nesse lugar maravilhoso da minha cidade, chama Emissário, é tipo um pier que vem aqui na praia, esse barulho do mar, espero que dê para vocês ouvirem, esse barulho de pássaros, porque eu quero convidá-los para um novo projeto de leitura do canal. Vamos ler agora no segundo semestre as obras do Walter Hugo Manho. Eu já havia comentado com algumas pessoas que ficaram interessadas e vamos começar a ler, tá? E para ilustrar esse vídeo, eu vou começar lendo um trecho de um livrinho que eu acabei de comprar dele, que chama-se As Mais Belas Coisas do Mundo. E eu quis mostrar uma das mais belas coisas do mundo para vocês, que é a minha cidade de Santos. Tá bom? Vamos lá, já vou ler para vocês. Então, pessoal, o livro é esse, é a coisa mais linda. Você lê rapidamente, ele é todo ilustrado. Eu não sei se eu vou conseguir fazer direito aqui, mostrar para vocês. Olha só, parte das ilustrações, eu não sei se com o sol dá para ver. Mas é assim, é um livro singelo, lindo, que faz você refletir, faz você se emocionar. Eu recomendo muito, sabe? É meio que, dá a impressão que são lembranças dele, que ele tem do avô dele, sabe? Coisa mais linda. Entre elas, cada página tem uma recordação dele, falando com o avô e coisas desse tipo. Eu não sei se esse vídeo está ficando bom. Gente, desculpa, eu estou segurando na mão, porque não era a minha intenção fazer um vídeo assim tão longo. Mas é que é tudo tão lindo aqui, que eu resolvi mostrar para vocês, tá? Bom, pessoal, vamos ver se fica bom o vídeo desse jeito, tá? Eu vou ler para vocês. A força do pensamento haverá de criar coisas incríveis, científicas, intuitivas, maravilhosas, profundas, necessárias, movedoras, salvadoras, deslumbrantes ou amigas. Pensar é como fazer. Quem só faz e não pensa, só faz uma parte. Para a beleza, é imperioso acreditar. Quem não acredita, não está preparado para ser melhor do que já é. Até para ver a realidade, é importante acreditar. A minha mãe disse que eu virei um sonhador. Para mudar o mundo, sei bem, é preciso sonhar acordado. Apenas os que desistiram guardam o sonho para o tempo de dormir. Lindo, não é, gente? Recomendo muito esse livro dele, tá? Então, eu vou ver direitinho o projeto de leitura. Eu gostaria de começar com homens imprudentemente poéticos, que eu já ouvi falar muito bem. Eu quero sugestões de vocês, as pessoas que se interessarem, me falem aqui. Vamos começar agora em julho já, tá? Um livro por mês, que tal? Aceito sugestões. Se quiserem mudar o primeiro livro, tá bom? Eu estou aguardando. E obrigada, gente. Quem gostou, não esqueça de dar o like, de compartilhar com seus amigos, para dar tempo de mais gente querer ler junto com a gente, tá bom? Um beijo a todos e um bom dia. Tchau! Mais da minha cidade, para vocês verem essa coisa linda. Vejam-se, não é apaixonante viver em Santos. Lindo, né, gente? Lindo, né, gente?